Quando chega na balada, a galera põe o pau Ela tira um dela, é fenomenal Ela tem as penas de ossinho, topinho, violão Quero pegar, eu quero passar a mão Quando chega na balada, a galera para pra olhar Eu já falei que essa gatinha é todo boi Todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Essa gata não quer ser, ela é a tal Ela tira um dela, ela é fenomenal Essa gata não quer ser, ela é a tal Ela tira um dela, é fenomenal Eu disse, ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Eu disse, ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Esse é Jotim Manda, o novo Estouro do Maranhão Pensa aí, cara, pensa aí Jotim Manda, avisa aí, cara Mas quando chega na balada, a galera paga o pau Ela tira um dela, é fenomenal Ela tem as penas com assim, o copinho, o violão Eu quero pegar, eu quero passar a mão Quando chega na balada, a galera para pra olhar Eu já falei que essa gatinha é todo boi Todo mundo quer pegar, quer pegar Ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Essa gata não quer ser, ela é a tal Ela tira um dela, é fenomenal Essa gata não quer ser, é a tal Ela tira um dela, é fenomenal Eu disse, ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Eu disse, ela é gostosona, toda mexidona É por um tesão, essa gatinha é um avião Meu patrão Jotação E apoio de liberdade FM Já te empana É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se em você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Olha aí